do dispositivo que permite a sua elegibilidade. E a segunda seria uma ação política a nível de diretório local, preferindo ou não o seu nome. Ele só viria para somar, jamais para dividir. Se o partido entender que ele deve ser candidato, que ele deve ser o nome convocado, ele será. Mas ele não está pleiteando, nem estamos pleiteando. O partido dispõe de outras opções, boas opções, grandes opções, e que tem condições plenas, favoráveis, de vencer um outro, qualquer nome, entre esses que estão sendo citados pelo povo, pelos companheiros, pela Cão Vereadores, como prováveis candidatos a prefeito pela nossa legenda. Mas ele é o candidato a candidato do prefeito Ronaldo Cunha Lima? Não, eu até confesso e confesso publicamente. Até preferia que ele não fosse. Preferia que ele ficasse cumprindo o seu mandato de deputado federal, onde se desempenha muito bem, e o partido convocasse outro. Mas se tiver de ser convocado, ele aceitará essa convocação com certeza. E nesse caso da sua confissão, qual seria o seu candidato preferido? O meu preferido é aquele que for preferido dos meus companheiros. O prefeito é poeta, o prefeito sabe sair das perguntas. Mas vamos lá, prefeito. Vem uma pergunta aqui de um ouvinte, Maria Augusta Araújo, do Bairro da Liberdade. Por que o prefeito discrimina tanto os bairros da cidade? E por que lançar Cássio como candidato, se o deputado nada fez pela cidade? Bom, eu devo dizer que esta, a ouvinte, que com certeza absoluta, ela não reside em Campina Grande. E principalmente não reside no Bairro da Liberdade. Eu tenho absoluta certeza que a ouvinte, que usou o nome de Maria Augusta, não é de Campina. E principalmente não é da Liberdade. porque só agora, na Liberdade, atualmente, eu estou realizando obras, construindo uma creche, deve ser inaugurada na próxima semana, calçamento em 11 ruas, não vai ficar uma rua só do Bairro da Liberdade sem pavimentação, afora os desafios que venci ao longo da minha administração quando assumi o governo, calçando uma rua que há mais de 20 anos vinha sendo problemas e vinha sendo desafiada, ao Dom Bezerra, calcei a rua Minas Gerais, fiz a pavimentação da rua Sergipe, fiz a pavimentação da rua Bahia, estou fazendo agora a rua São Paulo, tinha feito a Santa Catarina, a rua Sergipe, agora Santa Filomena, Gilberto Pereira, a rua Espírito Santo, Edésio Silva, rua Pernambuco, rua São Paulo, rua Rio Grande do Sul, rua Edésio Silva, rua Riachuelo, Servino de Vimentel. Será que Maria Augusta mora na Liberdade? O ouvinte Severino dos Ramos, do município de Raimijo, ele pergunta se o diretor da Cajepa é parente do prefeito Ronaldo Cunha Lima e se é por isso que ele está no cargo. Não, não tem nenhum diretor da Cajepa, que eu sei, parente meu, nenhum diretor. Devo dizer, o presidente da Cajepa é o doutor Luiz Buriti. As diretorias da Cajepa são todas de uma pessoa. Se ele se refere à Campina Grande, Campina Grande não tem aqui nenhuma diretoria. tem apenas uma gerência local e também o gerente local não é meu parente. Ok, Ronaldo. Vamos colocar um ouvinte no ar agora e vai lhe fazer uma pergunta diretamente. Alô? Alô. Quem fala? É Coriolano, José Coriolano Porto, aqui da Palmeira. Coriolano Porto, aqui da Palmeira, né? Pode fazer a pergunta ao prefeito. Sabe o que é? É que aqui na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Igreja Nossa Senhora de Fátima, nós aqui, a população fez um abaixo-assinado de 1.500 pessoas e marcar uma audiência com o prefeito. Faz 32 dias que nós esperamos por essa audiência e não é marcada. Ontem à noite, fomos anunciados pelo presidente da Sábado da Palmeira. Fomos... Ontem à noite, fomos anunciados, convidados pelo presidente da Sábado da Palmeira, que o prefeito ia ter uma reunião conosco na Sábado da Palmeira. E nós passamos de sete e meia a nove horas da noite, toda a sábado, reteta de gente e ele não compareceu. Eu queria saber qual o motivo. Além da audiência não marcar a audiência para conosco, a reunião que ele marcou conosco na Sábado da Palmeira não compareceu. Bom, o ouvinte, é o que eu sei, é provável ou um pretenso candidato a vereador por um partido adversário. Tem suas razões para assim se posicionar. Devo dizer que esse abaixo-assinado não me chegou às mãos pedindo audiência. Tenho recebido e nenhum prefeito tem sido tão aberto, tão democrata no atendimento a reivindicações de bairros como eu tenho me colocado, até fazendo renascer, ressurgir o movimento comunitário em Campo da Grande e isso dito pela palavra dos seus próprios líderes. tenho marcado audiências constantes e recebido líderes a toda hora. Quanto ao fato de ontem, devo dizer que no domingo estive no Bairro Palmeira visitando as obras que ali estão sendo feitas em companhia do secretário de obras e ficou marcada uma reunião ontem à noite, efetivamente, com o secretário de obras, não com o prefeito. O secretário de obras queria para lá para explicar determinados detalhes. Quando foi nove horas da noite, eu estava chegando exatamente de João Pessoa ontem à noite e a reunião, confirmo, foi marcada pelo secretário de obras, doutor José Marques, com o presidente da SAB. E ao ser informado, assim que cheguei, me dirigi para o Bairro da Palmeira para explicar as razões da não presença do prefeito, porque eu não a confirmei, a reunião foi marcada pelo secretário de obras, lamentavelmente, com o meu protesto, ainda hoje não tive contato com o secretário, mas lamentei profundamente que ele não comparecesse, mas compareci. E ainda mantive contato, a reunião já estava encerrada, mas mantive contato com vários dos dirigentes, com várias pessoas que já se encontravam na proximidade. Eu fui ao local ontem à noite. Ok, vamos pedir licença para os nossos comerciais. O governador Tarcísio Buriti é radicalmente a favor do presidente Sarney, inclusive a favor dos cinco anos. Como é que fica a candidatura Ronaldo Cunha Lima ao governo do Estado, que todo mundo sabe que deverá acontecer nessa radicalização do PMDB municipal? Vamos por etapas. A posição do deputado Cássio Cunha Lima integrando os 93 parlamentares que se posicionaram contra o governo Sarney, que em documento publicaram não ter mais qualquer compromisso com o governo Sarney, formando o que ficou chamado de bloco independente do PMDB, é uma posição que eu acho acima de tudo de coragem. Porque coragem de quem é oposição passar para governo não é muito coragem, não. Agora, quem é governo passar para oposição é um jato de coragem. E Cássio Cunha Lima se infilirou com aqueles 92 parlamentares, senadores e deputados que reconhecem que o PMDB precisa manter fidelidade às suas origens, ter sua identidade, manter uma postura que guarde coerência com aquilo que foi pregado, que é pregado no seu programa, no seu estatuto e aquilo que foi dito na praça pública. Cássio não concorda com a política econômica atual, não concorda com a injustiça social gritante, com as disparidades que estão se agigantando e por isso tomou-se a sua posição. Mas essa posição não pode ser penalizada e até transferida em termos de aceitação de posição do partido em relação ao meu nome. Principalmente até pelo próprio governador do Tarcísio Buriti. E isso fica evidente porque mesmo depois da posição de Cássio, o governador do Tarcísio Buriti deu uma entrevista no mesmo dia ou no outro dia em João Pessoa sobre a sucessão municipal. E a Parabas sabe que apenas dois deputados do PMDB tomaram essa posição. Cássio Cunhalim e Antônio Maris. Mas no dia seguinte dessa posição de Cássio e Antônio Maris o governador do Tarcísio Buriti vai à imprensa em João Pessoa e dá uma entrevista que o candidato dele a prefeito é Antônio Maris. Antônio Maris, eu aproveito para perguntar emendando se está havendo incoerência na atitude do governador Buriti uma vez que ele taxou a todos de golpistas. O prefeito Ronaldo Cunhalim é golpista? Não, nós estamos aguardando a fidelidade ao nosso programa do PMDB nós estamos sendo fiéis ao PMDB. Na hora que o PMDB assumiu o poder a nível federal e não cumpre não executa não põe nem prática aquilo que está no seu programa nós temos obrigação nós que guardamos fidelidade nós que fazemos política como um sacerdócio e não como um negócio nós que fazemos política com altruísmo com altivez com civismo com patriotismo adotamos a postura. O governador Buriti revelou que concorda com o posicionamento de Castro e de Antônio Maris tanto é que ele lança Antônio Maris como candidato a prefeito. Logo, ele não pode não se pode usar esse argumento para dizer que eu não seria candidato a governador porque houve essa postura do rompimento com o governo Sarney por parte do deputado Castro Cunhalim. Mas a expressão golpista como é que fica Ronaldo? É uma interpretação semântica. Ele entende ele defende um ponto de vista como eu defendo o outro ou cada um defende o seu ponto de vista ele defende que se deve preservar os termos da atual constituição que estabelece o mandato de seis anos para o presidente Sarney. Já esse grupo de noventa e três deputados entende que se deve prevalecer o compromisso de Tancredo Neves que disse que o seu governo seria de transição e Sarney substituiu o Tancredo que disse meu governo será de quatro anos para apenas gerenciar presidir comandar a transição democrática. Então feita a transição democrática passaria as eleições direta. Essa foi a posição adotada pelos noventa e três parlamentares, senadores, deputados do PMDB discordando da política do Palácio do Planalto. Os críticos da sua atual administração afirmam que o dinheiro público vem sendo mal empregado e dão como prova disso o fato de que vai ser ampliado o parque do povo mas em contrapartida o projeto de melhoria do mercado central não foi executado. O que é que você diz sobre isso? Uma crítica totalmente infundada eu diria até irracional a melhoria do parque do povo a ampliação do parque do povo eu estou executando é um projeto menor em termos de cifras em termos de dinheiro e eu estou executando com recursos próprios do município não estou recorrendo a empréstimos que aliás não recorri apesar agora dessas reações do governo da portaria do banco central proibindo repasses a estados e municípios houve uma abertura no sentido das prefeituras recorrerem a empréstimo por antecipação de receita vários bancos tem me oferecido eu recusei todos os empréstimos e o mercado central é um projeto específico projeto caro que foi elaborado já há algum tempo encaminhado a caixa econômica e a caixa que nunca aprovou foi ao senado federal aprovado foi ao conselho monetário aprovado banco central aprovado quando já estava para ser firmada para ser iniciada a obra veio essa portaria do banco central proibindo o repasso do recurso então o projeto já está pronto os recursos estão definidos é um recurso do FAES caixa econômica banco central e senado federal apenas eu aguardo a liberação tão logo a caixa econômica faça a primeira liberação nós estaremos iniciando os serviços do mercado central inclusive já autorizei a secretaria de obras a promover a licitação necessária para o início da obra permitindo que tão logo a caixa econômica libera o recurso já aprovado nós possamos iniciar essa obra além de outras que também estão aprovadas que foram incluídas nessa suspensão do banco central perfeito Ricardo César de Araújo de Palmeiras gostaria de saber qual foi a intenção em conceder aos funcionários públicos municipais o vale-compras e por que não conceder o vale-transporte também e pergunta se foi revanchismo para com a associação não a prefeitura está concedendo tanto o vale-compra o bônus para compra em farmácias em supermercados como também o vale-transporte apenas o vale-transporte não foi ainda regulamentado mas eu estou cobrando com insistência da Poupar da Rubema para a implantação do vale-transporte já foi enviado à Câmara de Vereadores a mensagem criando o vale-transporte a Câmara já aprovou a lei já foi sancionada falta apenas a sua regulamentação que deve ser feita nesses próximos dias e quanto ao outro não pode existir de maneira de um revanchismo até porque já faz algum tempo que foi tomada essa posição inclusive em reunião com funcionários no meu gabinete quando a própria associação estava adotando essa posição em relação ao supermercado e a prefeitura vinha fazendo descontos mas para evitar a ilegalidade e poder ampliar e servir a todos os servidores não apenas os associados a prefeitura instituiu a forma do servidor poder comprar não apenas em mercados mas em farmácias conveniadas e isso é descontado no outro meio do seu salário é mais uma concessão mais um benefício que a prefeitura concede ao servidor público não havendo nisso nem imposto nenhuma nem se pode vislumbrar qualquer forma de revanchismo revanchismo do que? ceder permitir que o servidor tenha um adiantamento para comprar no supermercado para comprar remédio não acho revanchismo eu acho uma atuação de política social e de apoio de estímulo aos seus servidores até porque parece que a intenção é fazer com que ganhem da inflação em 30 dias evidentemente exatamente esse é o argumento maior em 30 dias você está ganhando porque hoje com essa inflação que está aí beirando 20% na hora que você compra hoje só paga com 20 dias você está ganhando no mínimo 20% sobre o produto que foi comprado perfeitamente nós estamos com mais um ouvinte aqui vamos colocar no ar prefeito por favor alô alô quem está falando? eu é que pergunto quem está falando vamos lá meu amigo como? Marcos Araújo Marcos Araújo de onde? aqui do Catalé rua Tassilio Neponceno ok pode fazer a pergunta Marcos olha eu gostaria de saber do senhor prefeito Ronaldo da Cunha Lima é sobre a rua Tassilio Neponceno e porém no grupo escolar o Félix Araújo se encontra quando há chuvas principalmente agora no inverno certo? é invade tudo da água ali principalmente ali próximo a sucata Zé do Bode quando há uma uma forte chuva ou qualquer chuva ou pequena chuva mesmo aqui eu fico totalmente alagado da água entendeu? e o próprio grupo já houve dias que não houve aula devido a isso porque corre risco de cair tá entendendo? e desde 85 que o pessoal pede providência e até agora não fomos atendidos naquela área é a boca de luto porque devido a construção lá perto da sucata houve uma uma etupira não é o único esgoto que tinha daquela área e quando chove prejudica o próprio grupo eu queria saber qual a providência que ele pode tomar aí? ok Marcos o prefeito vai responder pois não na verdade é um problema o problema de galerias pluviais de drenagem na cidade é um problema muito sério eu tenho procurado realizar e já realizei muitos desses serviços para minimizar a situação há poucos instantes eu me referia a alguns projetos aprovados pela Caixa Econômica e entre esses projetos está um projeto de 461 mil OTNs destinado exatamente a obras de canais de drenagem inclusive para resolver um problema crucial um problema antiquíssimo de Campina Grande que é o vereador Maraújo conhece que é próximo da sua casa que é o do Ponte Serréis qualquer chuva ali inunda mas é uma obra muito cara nós estamos com esse problema de canais incluído nesse projeto de recursos inclusive o canal do Prado o canal do Catolé que iria irá resolver em definitiva esse problema o do Redentorista da Conceição e o prolongamento do canal das Piabas até a Cachoeira agora esse projeto já foi aprovado pela Caixa Econômica os recursos já estavam para ser liberados quando houve essa proibição por parte do Banco Central mas estamos ainda vindando esforço já que o contrato já havia sido assinado antes do advento da portaria e estamos fazendo gestão junto da Caixa Econômica para iniciar a obra já foi se quiser licitada já foi a concorrência feita para a construção desses canais inclusive o canal do Prado o canal do Redentorista o canal da Conceição e o prolongamento o prosseguimento do canal das Piabas Ok, respondida a pergunta mais um ouvinte no ar Alô? Alô? Quem fala? Odete De onde? É aqui do Zé Pinheiro Zé Pinheiro Odete e Zé Pinheiro pode formular a pergunta Odete Eu gostaria de saber do prefeito porque o prefeito disse que pelo rádio quem vai fazer um milhão de metros quadrados de obras de calçamento eu queria saber se ele ainda vai calçar mais rua no bairro do Zé Pinheiro Obrigada Exatamente Zé Pinheiro devo iniciar no máximo dentro mais quinze, vinte dias cerca de doze ruas em José Pinheiro não sei não posso afirmar já sim de memória quais são as ruas mas posso dizer que as transversais da rua Campos Salles todas elas estão incluídas no projeto já foram aprovadas dentro do programa de pavimentação que nós estamos fazendo no bairro da Palmeira e no bairro da Liberdade e agora iremos iniciar no bairro do Zé Pinheiro são doze ou treze ruas no bairro de Monte Castelo Nova Brasília e diversos bairros da cidade de acordo com a programação são três etapas estamos superando a primeira etapa agora mas na segunda etapa com certeza absoluta entrará o bairro do Zé Pinheiro com todas as ruas transversais da rua Campos Salles o prefeito está com um ibope de telefonema muito bom vamos com mais um telefonema no ar alô alô quem fala? é Paulo Ricardo Paulo Ricardo de onde? é da Prata da onde? da Prata da Prata tudo bem Paulo faça a pergunta eu gostaria de saber do seu prefeito o que é que ele acha do nosso do nosso candidato aí que está para o prefeito de Campina Grande o realizador está perguntando a sua opinião sobre o candidato a prefeito o realizador ou seja Edivaldo bom o Dr. Edivaldo é um economista dos mais renomados figura das mais respeitáveis da cidade tem efetivamente uma flor de serviços das melhores para com Campina Grande homem de espírito público elevado tem muitos méritos mas eu não posso adentrar o aspecto da sua candidatura primeiro porque não sei se será efetivamente candidato segundo porque não é candidato do meu partido então eu me abstenho de analisar sobre o aspecto político eleitoral mas reconheço seus méritos seus valores sua capacidade sua inteligência e seu amor por Campina eu sou obrigado a fazer um parêntese porque do seu lado está o vereador Mário Araújo que quando esteve aqui no primeiro programa trouxe uma ficha de filiação do PMDB para o candidato Edivaldo O e eu pergunto isso é sinal de que o PMDB gostaria de ter Edivaldo O como seu candidato? Ora o gesto de Mário Araújo é por mim referendado e até se me permite agora renovo o convite que Mário Araújo fez Muito bem prefeito vamos lá com mais um telefonema para o prefeito Ronaldo Cunha Lima Alô Alô Quem é? Aparecida Barbosa Aparecida Barbosa Ok pode fazer a pergunta Aparecida Eu gostaria de agradecer ao prefeito pelo serviço que está sendo feito no bairro depois queria saber quando o senhor pretende inaugurar as obras que estão sendo realizadas aqui Repita o bairro de onde você é por favor Pedregal Bom nós estamos é parecido é parecido nós estamos realizando obra de urbanização no Pedregal e Rosa Mística antigo buraco da Gia no Pedregal já iniciamos toda a urbanização do bairro e no Rosa Mística estamos já ultimando as providências no sentido de desapropriação para assentar as famílias cujas casas seriam desapropriadas para iniciarmos a parte de drenagem e pavimentação e melhorias habitacionais e cumprimento de todos o programa para o Rosa Mística o antigo buraco da Gia as obras estão programadas do Pedregal para conclusão no máximo no mês de novembro salvo motivo de força maior se houver chuva ou aqueles motivos que o Código Civil elenca como motivo de força maior além do Pedregal e do Buraco da Gia hoje em Rosa Mística nós temos três outros projetos de urbanização também da Caixa Econômica e dois no BNDES o da Caixa Econômica é do Monte Santo também já está aprovado da Lama chamada Favela da Lama e de Araxá e a da Tamandaré no Banco do BNDES e da Estação Velha são mais cinco favelas são cinco bairros que vamos urbanizar além dos que já foram urbanizados a exemplo da Catingueira a exemplo de de Vila Cabral de Santa Rosa recentemente inaugurados e outros que fizemos ao longo da nossa administração ou o executado diretamente para a CEAP o meu caso do Tambor e Vila Cabral de Santa Terezinha Maria do Socorro Campos prefeito pergunta se os psicólogos que fizeram o concurso há dois anos atrás vão ser chamados ainda na sua administração a adoção do concurso público é uma prática que está sendo renovada na administração nós fizemos vários concursos e dentro de algumas categorias por exemplo professores nós já aproveitamos todos os concursados há cerca de 15 dias ou um mês mais ou menos eu nomeei todos os demais professores no sexto concurso que realizei para o Ministério Público juntamente fiz também concurso para especialista em educação para assistente social escolar e para psicólogo o número de candidatos o número de vagas era realmente limitado se não me engano o número de 13 11 inclusive sim também de para educação física educação física já chamei para as que 15 mas pretendo convocar a medida e a proporção que for haver necessidade agora que estamos ampliando o número de escolas ampliando o número de matrículas de vagas necessariamente haveria de convocar novos não posso afirmar agora quantos irei convocar mas que irei convocar irei e pretendo fazê-lo dentro do limite máximo até o final da minha administração ok prefeito Ronaldo Cunha Lima nós teríamos inúmeras perguntas a fazer mas os nossos ouvintes tem sempre prioridade então mais um ouvinte no ar alô alô quem fala Afonso Porto eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor prefeito Ronaldo Cunha Lima ou ele é um Afonso pode fazer a pergunta mas é o seguinte é porque até agora nada me constou dos trabalhos do senhor Cácio Cunha Lima aqui na nossa deputância no Brasil eu não vejo até agora nenhum trabalho do rapaz feito então minha pergunta é o seguinte há pouco meses atrás até o rapaz ele era a favor muito do parlamentarismo porque essa mudança de repente para o parlamentarismo para o pridencialismo será que houve alguma propina por trás dos bastidores muito obrigado bom este o ouvinte que telefonou é outro que se distancia da verdade da realidade ou então alinha um sentimento que é repelente que é o despeito Cácio Cunha Lima tem sido desculpe falar como pai mas falo também como campinense e falo com a vaidade de paraibano e falo com orgulho de brasileiro Cácio Cunha Lima tem sido uma das grandes revelações da constituinte poucos deputados da Paraíba pouquíssimos meu amigo que telefonou com o pseudônimo poucos tem sido convidado para palestras para debates como Cácio Cunha Lima tem sido convidado para comparecer a São Paulo para debater com Lula para debater com deputados federais e com senadores como foi recentemente para Salvador para debater como foi a Florianópolis com propostas concretas na cama dos deputados e lamentavelmente você não tem olhos para ver nem tem ouvidos para ouvir mas Cácio apresentou propostas e agora recentemente ainda há poucos dias com relação às modificações introduzidas à constituinte sobre a magistratura com a elaboração do seu próprio orçamento a independência à magistratura saiba meu caro ouvinte que se escondeu no anonimato que foi da autoria de Cácio Cunha Lima saiba que os pronunciamentos de Cácio na constituinte escolhido vice-líder nacional da constituinte são poucos que fazem intensa postura talvez outros que passem oito meses na assembleia relativa de licença para a saúde sem apresentar um projeto sem fazer um requerimento e sem ter condição de fazer um discurso Cácio Cunha Lima tem sido uma atuação das mais brilhantes e das mais destacadas muitos deputados queriam ter essa posição na hora em que ele comparece à televisão aos jornais aos debates ainda há pouco tempo meu caro ouvinte que se esconda no anonimato Cácio foi convocado para um debate no Rio de Janeiro no colégio São Vicente